Amanhã tem derruba frescas, Bahia! Sabe o que é isso? Olha aí, ó! Sabe quanto custa a cozinha prática aqui, ó? R$ 454,00. Mas amanhã vai custar apenas R$ 199,00, tá vendo? Eu tô sem dúvida, não vê se a gente tá em entrada. É o que é derruba, Pri? Que só amanhã você vai comprar essa cozinha prática de R$ 454,00 por apenas R$ 199,00, tá vendo? Eu tô sem dúvida, não vê se a gente tá em entrada. É pra corrente! Derruba frescas, Bahia! Eu tô sem dúvida, eu tô sem dúvida!